O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 56 processos da pauta nº 118 na sessão de quarta-feira, 18 de setembro. Presentes no plenário, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Glar, Francisco José Ramos, Valsenor Brás, Sérgio Cardoso e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Pedro Henrique Bastos e Laércio Amaral, o procurador do Ministério Público de Contas, José Américo da Costa Júnior e o secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira. Participaram remotamente o conselheiro Humberto Aydari, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Flávio Luna. Durante a sessão, foram feitas sustentações orais, presenciais e à distância. Se pronunciaram os advogados Marcos Roberto Santos, Vinícius Fonseca Campos, Ana Beatriz Caldas, Roberto Gomes Ferreira, Paulo César Pinheiro e Fabrício Emanuel Fernandes. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.